Programa nos bastidores, oferecimento. A Sarabrão é um espaço único dedicado a tudo que a moda tem de mais belo a oferecer. Da modinha do dia a dia, até aquele vestido para arrasar no momento mais especial da sua vida. Grandes marcas, acessórios, calçados, o que você pensar de moda, a Sarabrão tem à sua disposição. Um lugar para gente de atitude, que faz o seu modo de vestir, um jeito de celebrar a vida e de se realizar. Tudo isso e mais uma equipe antenada com as tendências da moda. E treinada não para lhe vender produtos, mas para lhe proporcionar uma experiência fashion. Sempre respeitando seu estilo e valorizando tudo que há de bela em você. Permita-se, você merece Sarabrão. Sarabrão é um espaço único que você quer. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto